Música Música Bom dia Então, é cedo ainda Nossa, aqui está tudo escuro Porque as portas estão todas fechadas Então, vocês viram a Elisa Dançando Dançando a moranguinha Acabei de tomar café Meu marido fez um cafezinho Super gostoso Fez uns sanduíches, colocou no Ai Cansei Acabei de subir a escada com a Elisa no colo Hein, meu amor Eu também comi pra caramba Gente, essa bebê come É sério, ela come igual gente grande Ela come um sanduichinho Que o meu marido fez pra ela Que a gente faz com Com pão de milho, sabe? Que é mais saudável Ai, ela comeu um sanduichinho Ai, ela comeu bolo Ai, ela comeu o que mais, meu amor? Enfim É... Tem uma novidadezinha Basiquinha Comprei outro guarda-roupa Não sei se vocês enxergam muito bem O meu quarto Daí de onde vocês estão Primeiro que é pedir desculpa Pela bagunça Deixa eu ligar aqui o desenho pra Elisa Ainda não comprei o rack da TV Pro meu quarto E não a TV tá no chão Como vocês notaram Quando a Elisa tava dançando Vocês notaram que a TV tava no chão, né? E... Mas acho que esse mês Eu já vou ver pra comprar E enfim Aí o que aconteceu? O guarda-roupa Tava muito confuso Apesar do meu guarda-roupa maior Ter seis portas É... É... O Paulo As roupas estavam muito misturadas Sabe? Não mexa aí, Elisa Não mexa Aí... Opa, desculpa Esqueci de ser Aí a gente acabou comprando Outro menorzinho Que daí vai ficar só pro Paulo Então, ó Esse é o meu guarda-roupa maior Esse aqui ficou pra mim Não pra mim só Mas tem roupa de cama também Roupa de... E esse menorzinho, ó Do outro lado Ficou pro Paulo só Aí aqui fica as camisas dele e tal Ó lá Ele tem 500 camisas Aí ele tem esses... Ele gosta de... Como é que chama? Ele gosta de... Gente, como é que chama isso? Colete Então quando ele vai trabalhar Às vezes ele coloca uns coletinhos Fica bem... Enfim Ficou só pra ele esse Ele adorou ter um guarda-roupa só pra ele E... E eu daí fiquei com o maior Só que daí eu coloco roupa de cama Coloco tudo ali, né? Então não é só pra mim E daí agora eu vou ver Eu tenho que ver duas coisas Tenho que ver o rack E daí eu tenho que ver finalmente Que vai ficar ali A minha mesinha Mas enfim Não sei quando vai ser isso Gente, tá uma bagunça aqui em casa Eu vou arrumar E daí eu li vocês de novo, tá? Eu não sei o que eu tenho que fazer hoje O Paulo tá com um helicóptero Desse de motor, sabe? Que ele comprou E ele... E eu acho que a gente... Que ele vai levar as crianças pra... Pra soltar esse helicóptero Então daí provavelmente eu ligo pra vocês Viram o meu macacão? Que legal Na Renner Bacana, né? Ó Meu filho falou Mãe, você tá vestida de fazendeira Eu adoro macacão, gente Amo macacão Sempre gostei E eu tinha um que eu perdi Eu acho Sei lá o macacão fez Esse aqui eu não achei mais Eu tive um só E eu tava querendo muito um macacão Fazia muito tempo E eu arrumei esse, ó Legal, né? Bem bacana Na Renner Tá 130 Eu acho 119 É a minha Bem bacana Então tá, gente Depois a gente conversa O que vai bater? Ai Peraí Ele já tá voando Ele já tá voando Não é a bateria Ele tá pendendo Pra um lado, ó Pra você que a gente Cobar não tem, né? Aí Aê Traz ele pra cá Não quebra, ele tá resistente Tá, deixa ele tentar Por que você não põe em cima do... É isso, meu Ui Puta, que louca mas tá bom Tá, hein, né Sapi? Agrama Põe aí, põe aí. Ó, um pedaço de nema. Opa, engatou ele. Não, esse piloto eu vou te ajudar. O piloto daí é puxado. O piloto daí é puxado. Deve ser cego o piloto. O piloto daí é puxado. Não! Que legal. Olha, olha o piloto. Meu Deus do céu. Toma, molecada. Não, mexeu. Olha, não dura muita potência aqui. Vai devagarinho, filho, senão... Vai devagarinho. Vai, Zari, Zari potência. Eu quero que ele fale, não quero que ele veja. Não, mas é difícil fazer ele levantar reto do jeito que você quer. Deixa eu tentar. Você tem que achar um lugar de ter um cantinho aí. Tem que pegar a manha de controlar ele. Mamãe! Oi, viu o helicóptero? Oi, deixa eu... Vamo lá no meio da grama lá. Vamo lá. Voltamos da casa da minha sogra. E... Olha lá as crianças, ó. E eles testaram, brincaram bastante com esse... Com esse... Helicóptero. E foi bem bacana. Agora a Elisa tá vendo o Luna. Eu acho que a gente vai jogar um pouquinho com eles. Vamos ver, eu não sei como é que vai ser. E o Paulo quer fazer uma pipoca e jogar videogame um pouco com as crianças. Esse é o nosso domingo. Vai ser... Macarronada de janta. Aí eu ligo quando tiver... Quando a gente vai fazendo, fazendo humor e tal. Aí eu ligo a câmera pra vocês verem, tá? Olha o meu lixo pendurado ali. Eu tenho que comprar um cesto de lixo. Porque eu tenho meus lixos pendurados ali, tá vendo? Feio, feio, feio. Enfim, gente. É... Daqui a pouco eu ligo vocês de novo. Tchau. Sentados no sofá. Largados no sofá. Largados no sofá. Tema do titio, avô. Cadê o maricuete aqui? Comendo pipoca. Até Elisa tá comendo pipoca. Coloca essa coisa. Coloca, meu. Coloca. Coloca, meu. Tá. E... A gente agora vai com as crianças jogando videogame. Já vi, na verdade. É, porque eu liguei dois. Olha lá. A mãe vai virar aqui pra mostrar o vídeo aqui. Ó, aqui já viu. Já, mãe. Tá, eu já volto. Deixa eu ver se é um. Eu vou lá. Pai, tu. Papu. Papu. Hum. Hum... Hum... Tem português? Hum, hum... Hum... A fala tem inglês... E a escrita tem português. Não dá pra falar assim português. Não dá não Não dá não Eu vi lá, pai, não dá não Não, tá com as roupas do trono Não, Thomas, tem três roupas e eu tenho mais seis Não, eu tenho cinco Ai, não Você tem três O que tem que fazer aí? O que você acha? É uma língua aqui, Lama? Não, eu não quero Eu quero sair daqui Então, por aí que você sai Não dá, vem cá Thomas, dá licença Sentem os dois Vamos lá Pô, o Tão tá me judiando, né? É É Aqui Vai Ó Ó Vai pegando os tickets que eu não peguei Vai Ai, vida, não preciso O que que foi? Vida, eu preciso Ah, droga Toda, toda Com o pai em casa é assim, fim de semana Olha lá Olha lá, grudada Eu preciso que você venha aqui de uma vez Papai 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 Vai ser bem gostosa Aí na hora de uma caminada eu ligo vocês, tá, gente? Não, você não pega sozinho Eu Janta Não, pergunta Janta pronta Do Mariso e a Elisa aqui dentro do colo Olha lá a obra desse Ai, meu Deus Olha lá a jantinha Esse é o molho, nossa, esse molho tá muito gostoso E olha a massa Essa massa é sem glúten Dá urbano, né amor? Dá urbano É, feita com farinha e avanço Feita com farinha de arroz sem glúten Muito boa Super leve, né amor? E nem é cara, né? É o que? É o mesmo preço que uma massa normal É, tipo 3 e pouco, né? O pacote de meio quilo sai 3 e pouquinho Igual que o outro Igual ao normal, é verdade Dá urbano Muito boa O pacote de farinha de arroz de 1 quilo também sai o mesmo preço Também sai É, eu tava falando com uma amiga minha isso Agora tá saindo tudo o mesmo preço E não é времени fumar